E aí pessoal, tudo bem? Dois vídeos por dia aqui no canal Espiritismo Raiz. Seja bem-vindo se você é novo, deixe a sua inscrição, se inscreva, dê um tapa, um chute, um soco, o que vocês quiserem nesse like. Na verdade não, é muito ofensivo isso. Deixe o seu like, já tá bom. Me segue lá no Instagram, arrobaessabag, e siga o restante da caridade que eu criei pra gente poder ajudar as pessoas e fazer nossos projetos no Espiritismo chamado Chef Sabag. Seja bem-vindo ao canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu esqueci. Então... Ah, lembrei, verdade. Lembrei não, os Espíritos me falaram aqui. Hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante. Nós somos Espíritos, todos vocês sabem, certo? Então vamos parar de analisar a sua vida como se você fosse só o que você tá vendo aí. Você tá vendo o quê? Ah, eu nasci em tal ano, sei lá, em 1980, 70, 60, 2000, algum, nasceu em 2000. E eu sou isso daqui. Não. Você não é isso. Você é um Espírito que transcede milênios. Na verdade tem bilhões de anos, mas vamos dizer assim. Atravessa décadas, séculos, milênios, já com uma. E que tá evoluindo. Então vai valer a pena pra você ficar gastando o seu tempo, certo? No Instagram, ficar gastando o seu tempo com futilidades, indo no bar, assistindo novela baixaria, entendeu? Assistindo o seriado do Netflix, que não vai te trazer benefício nenhum, com certeza não. Porque quando você voltar pro plano espiritual, você vai falar, caramba, como eu perdi tempo, hein, meu? Podia ter me dedicado mais ao Espiritismo, evoluído um pouco, quer dizer, um pouco não, evoluído mais. Podia ter me dedicado aos estudos. Porque tem uma coisa que os Espíritos me falam, que é o seguinte, falam. Quando você estuda uma coisa e você ganha um conhecimento, isso é pra sempre. Não sai do seu Espírito. Claro que quando a gente reencarna, a gente cresce temporariamente, né? Porque o veículo físico, a Terra, né? O planeta Terra é muito material, então cria uma barreira. Então a nossa mente, ela fica, né? Medo separada do nosso eu físico. Então é como se a gente tivesse duas consciências. Uma é você encarnado e outra é você espírito, né? Inclusive os Espíritos fizeram muitos tratamentos pra que ampliasse essa minha comunicação entre eu Espírito e eu encarnado. Eles aplicam, né? É no meu corpo físico. E isso melhorou muito. Tanto que hoje eu me vejo muito mais como Espírito do que como um encarnado. O meu papo com os Espíritos é, os humanos fazem isso, os humanos fazem aquilo, os humanos fazem isso. Porque eu realmente tento viver ao máximo. Acabo vivendo a vida espiritual. Converso mais com o Espírito do que com o encarnado. Como que eu vou? Mas é óbvio que às vezes eu esqueço disso. Quando eu tô mergulhado no trabalho, numa reunião, fazendo as coisas, eu acabo esquecendo. Mas o fato é, eu vim lembrar pra vocês isso. Então vamos aproveitar. Eu já fiz vídeo esses dias sobre isso, mas é sempre bom lembrar. Aproveitar. Sim, você tem que se divertir. Você tem que fazer coisas que você goste, claro. Mas tenta colocar ali, no meio do seu dia, uma leitura edificante, um evangelho, um estudo, uma caridade. Vai estudar inglês. Os caras ficam perdendo tempo assistindo. Sei lá se é Black o nome da série. Eu tô falando isso porque muitos de vocês escreveram aí embaixo. A série não é Black. Acho que é alguma coisa assim. Games of Trump. Games of Trump. Eu não sei. Games of Trump. King of... Eu não sei como é que chama. Mas vocês podem assistir esse negócio. Sim, mas assim. Lembrando que também, não assistir coisas de demônio, de capeta, de espírito. É óbvio que você vai trazer obsessor. Mas tá bom. Você vai lá assistir o seu Friends. Essas coisas são legais também. Mas aproveita. Dá uma estudadinha no inglês. Aprende uma língua. Hoje em dia nós temos tantos recursos. Você tem um Duolingo que é super fácil pra aprender. Tá cheio de canal na internet. Então tenta colocar. Trazer mais coisa. Conhecimento pra sua vida. Primeiro, por mais que assim. Às vezes você fala. Ai, mas é muito chato. Mas tenta coisas pra fazer. Então pra você entrar no YouTube e escrever. Novo Testamento em áudio. Ouvir a Bíblia. Então pra você entrar no YouTube e escrever qualquer livro espírita que você vai ouvir. Que você vai ter audiolivro. Pô, então tem muita coisa. Tem vídeos espíritas. Tem filmes espíritas maravilhosos. Eu sou um cara mesmo que se você falar assim. Ah, Eduardo. Você leu o livro. Nem termina de falar. Se for um livro espírita eu li. Se não for, eu li. Porque eu não perco tempo lendo livro que não é espírita. A não ser que seja algo muito bom. Entendeu? Então assim. Ah. Agora os espíritas eu como no almoço e no jantar. Mas o que eu não é espírita? Pra mim eu nem ligo. Eu não ligo. Porque eu vejo que vai me trazer muitos benefícios. Sabe? Tudo bem. Tem umas coisas legais. História. Mas é óbvio. Eu sou um radical. Eu sou um espírita radical. Mas claro. Tem coisa boa pra caramba. Por exemplo. Eu cheguei a ler no passado. Muitos livros sobre comércio. Sobre fazer negócios. Isso é super legal. Sobre carisma. Sobre você melhorar a sua autoestima. Isso são livros bons. Isso é válido a gente ler. Hoje a gente tem YouTube. Que a gente tem acesso a muita informação. Então pensa que você é um espírito milenar. E não é um encarnado que vai ficar sábado inteiro tomando sorvete. Assistindo Netflix durante 5 horas. Sem agregar nada na sua mente. Se eu fizer isso. Tudo bem. Mas eu garanto pra você que isso não vai trazer a felicidade. Que vai trazer você obter um conhecimento espírita. Você obter um conhecimento da vida verdadeira. Porque vamos falar a verdade. O espiritismo é a última tecnologia em religião. Não tem nada melhor que o espiritismo. E a religião é a verdade de tudo. Então se você parar pra pensar. Pô, pera aí. Não importa o que eu faça. O espiritismo é a verdade. E é a verdade que vem pra nós. De todo o universo conhecido. Porque o que o espiritismo faz? Ele pega as leis de Deus. Jesus vai lá e dá um compilado pra gente. As leis que são conhecidas. Que são possíveis de nós humanos conhecermos. E nos traz no espiritismo. Então quando você está estudando o espiritismo. Você está estudando a verdade. O resto é resto. O resto, às vezes, não é nada. Entendeu? Mesmo coisas, por exemplo. Não, eu gosto pra caramba de estudar química, física, biologia. Adoro. Eu adoro estudar qualquer coisa. Mas assim, o que eu estou querendo dizer. Essas outras coisas são variáveis. Que podem variar conforme o planeta que você está vivendo. A parte da física, a parte da química, da biologia. Mas as leis morais de Jesus, elas são as mesmas em qualquer lugar do planeta. São as leis de Deus. Então, vamos pensar sobre isso. E também lembrando uma coisa. Todas as vezes que você estuda e se dedica ao espiritismo. Você vai melhorar a sua vibração. Então, eu recomendo o quê? Que você pegue essa playlist. Tem uma playlist minha que chama Comece Aqui. Tem vários vídeos de espiritismo. Faz aquela playlist inteira. Assiste toda aquela playlist. Você, no mínimo, quando você sair dela, você vai sair mais fortalecido mentalmente. Fortalecido espiritualmente. Sabendo lidar com situações que antes você não sabia. Sabendo preservar o autocontrole. Fazer o bem. Então, vai te melhorar. Realmente, tá? Muito obrigado, pessoal. Deixa seu like, seu comentário abaixo. E até a próxima.